Olá, eu sou Mariana Fernandes, mediadora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do pré-vestibular social do consórcio CSERJ. Este é o vídeo da semana 35, estudo de questões, texto argumentativo, métodos. Ele foi organizado por Natália, Carla, eu e Rafael, mediadores de Língua Portuguesa do PVS de 2020. É sempre bom lembrar que os vídeos das semanas 29 a 37 têm uma proposta diferente dos demais que vocês já assistiram até agora, em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Eles foram pensados para o estudo de questões de vestibular, com o objetivo de exercitar o tipo de questão 1, que é exigido em três exames de vestibular diferentes, CEDERJ, UERJ e ENEM. Os vídeos estão organizados por conteúdo. Uma observação. Durante a apresentação, você ficará visualizando o slide do texto das alternativas enquanto explicamos a questão e seu respectivo gabarito comentado. A qualquer momento, você pode pausar ou retornar o vídeo para a visualização mais prolongada. Questão 1 Retirada do Exame de Qualificação da UERJ 2014 Texto para a questão 1 Por que ler? Certas coisas não basta anunciar, como uma verdade que deve ser aceita por si só. Precisamos dizer o porquê. Se queremos fazer os brasileiros lerem mais de um livro por ano, essa trágica média nacional, precisamos de fato conquistar o seu interesse. Lista os três benefícios fundamentais que a leitura pode trazer. O primeiro, ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento e o exercício constante de autoconhecimento é um caminho para a felicidade. A vida também no plano individual é mais intensa na busca. Os personagens de um livro de ficção, os fatos de um livro reportagem, as ideias de um livro científico, interagem com os nossos sentimentos, ora refletindo-os, ora agredindo-os. E, portanto, servindo de parâmetro para sabermos quem somos, seja por identidade ou oposição. Este texto é de Rodrigo Lacerda, adaptado de rodrigolacerda.com.br Agora vamos à questão. Ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento e o exercício constante de autoconhecimento é um caminho para a felicidade. Linhas 8 a 10 Neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular para relacioná-las à conclusão. Essa estrutura caracteriza o argumento como Letra A, indutivo Letra B, dialético Letra C, dedutivo Letra D, comparativo Nesta questão, o texto de Rodrigo Lacerda serve de pano de fundo para o exercício de reflexão sobre a construção de argumentos. O trecho destacado, para servir de base de análise para o anunciado da questão, nos leva a observar elementos que devem ser levados em consideração neste estudo. Com base em, neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular para relacioná-las na conclusão, já podemos ter uma breve noção de qual método argumentativo está sendo mencionado, uma vez que, por definição, um método dedutivo é exatamente um caminho de raciocínio que segue do geral para o particular. Por isso, a resposta certa é Letra C, dedutivo O método indutivo, que é a opção A, opera justamente no sentido contrário, se ancora nos exemplos particulares para a formação de uma teoria geral. Dessa forma, podemos considerar esta opção inválida. O método dialético, que é a opção B, apresenta o confronto entre a tese e a contratese, situação não colocada em evidência pelo trecho destacado, o que torna esta opção também inválida. A opção D não se configura como método caminho, mas sim como uma estratégia, recurso. Além disso, não devemos nos confundir quando duas premissas particulares são apresentadas com igual estatuto. Isto não se trata de uma comparação, portanto, esta opção é igualmente inválida. Por fim, só nos resta a opção C, que é a alternativa correta, já que a premissa geral, a afirmação genérica, é apresentada no início, ler nos faz mais felizes, para depois seguir-se a apresentação dos demais raciocínios particulares. É um caminho para o autoconhecimento e É o exercício constante do autoconhecimento, concluindo com É um caminho para a felicidade, quando se relacionam premissa geral e particular. Gabarito comentado Você pode pausar o vídeo para ler o gabarito comentado ou acessar o resumo em PDF disponibilizado pelas mídias sociais do seu polo ou pelo CISPVS. Questão 2 Retirada do exame de qualificação de 2013 da UERJ Texto para a questão Eu não sou literato. Detesto com toda paixão essa espécie de animal. O que observei neles, no tempo em que estive na redação do O Globo, foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São, em geral, de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas, receitas, só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar, curvados aos fortes e às ideias vencedoras, e antigas, adstritos a um infantil fetichismo, do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo critério de beleza. Esse texto foi retirado das recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Vamos à questão Só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar. Trecho retirado das linhas 6 a 9. Esse trecho se refere à utilização do seguinte método de argumentação. Letra A, indutivo. Letra B, dedutivo. Letra C, dialético. Letra D, silogístico. O texto escrito por Lima Barreto tem como intuito fazer uma severa crítica aos literatos que conheceu na redação do jornal O Globo. Observemos o trecho destacado para servir de base para o enunciado. Só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar. Linhas 8 a 10. Nota-se que o argumento de Lima Barreto busca repreender o caminho que literatos usam de partir de fatos particulares e detalhados para deles chegar a regras gerais aplicáveis em todos os contextos. O enunciado da pergunta, qual o método argumentativo presente na frase citada acima, oferecendo então as opções? Letra A, indutivo. Letra B, dedutivo. Letra C, dialético. E letra D, silogístico. O raciocínio indutivo tem como caminho partir de um caso específico para inferir uma regra geral, exemplificada exatamente pela fala de Lima Barreto que critica, fatos detalhados e impotentes para generalizar. Dessa forma, podemos concluir que a opção correta é a letra A. Por outro lado, o raciocínio dedutivo segue o sentido inverso. Lança-se uma regra geral a partir da qual podem se deduzir dados particulares, portanto, não sendo o caso da alternativa B. Isso a torna inválida. A dialética, por sua vez, faz um balanço entre uma tese e uma contratese, tendo como resultado uma nova verdade, caminho não percorrido pelo raciocínio de Lima Barreto nesse texto. No texto, apenas verificamos a apresentação de sua tese. Por isso, a opção C também é inválida. Por fim, o método argumentativo silogístico apresenta uma premissa maior e outra menor, a partir das quais será extraída uma conclusão, o que também não acontece no texto escrito por Lima Barreto. Você pode pausar o vídeo para ler este cabalito comentado ou acessar ao resumo em PDF, disponibilizado pelas mídias sociais do seu polo ou pelo CIS-PVS. Questão 3. Retirada do exame de qualificação de 2003 da UERJ. Texto para a questão. Os problemas do Rio atingem a todos da mesma maneira? Libânio. A vantagem do relatório é justamente olhar a informação desagregada, fechando o zoom do microscópio. Para identificar onde a cidade está bem e onde não está, médias normalmente mais escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas as áreas pobres da cidade têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água. Texto retirado de O Globo, de José Carlos Libânio. Agora vamos à questão. O trecho transcrito acima critica um uso específico do seguinte método de raciocínio. Letra A, dedutivo. Letra B, indutivo. Letra C, dialético. Letra D, silogístico. Bom, a indução é um tipo de raciocínio que parte de um caso particular e chega a uma regra geral. No trecho proposto pela questão, observa-se que a tese destaca o seguinte argumento. Médias normalmente mais escondem que revelam. Essa defesa propõe uma crítica à generalização do raciocínio típico na indução, já que supõe-se que todas as casas têm saneamento básico só porque a média mostrou que a maioria possui. Por isso, a alternativa correta é a letra B, raciocínio indutivo. As demais alternativas, letra A, letra C e letra D, são incorretas. Não se deve optar pela alternativa A porque, ao contrário do método indutivo, o método dedutivo é o raciocínio que parte de uma afirmação geral aplicando-a a um caso particular. O silogismo segue o mesmo raciocínio do método dedutivo, portanto, a alternativa D também não pode estar correta. A alternativa C também se mostra incorreta, visto que no trecho em questão, a intenção não é confrontar um elemento conhecido com outro seu contrário para dali extrair uma nova verdade, a dialética. Gabarito comentado Você pode pausar o vídeo para ler este gabarito comentado ou acessar o resumo em PDF disponibilizado pelas mídias sociais do seu polo ou pelo CIS-PVS. Questão 4 Retirada do Exame de Qualificação de 2001, da UERJ Texto para a questão A Pátria Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizer a tolice de estudar inutilidades que lhe importavam os rios, eram grandes, pois que fossem, em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada O importante é que ele tivesse sido feliz Foi? Não Lembrou-se das suas coisas de tupi Do folclore, das suas tentativas agrícolas Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma Nenhuma O tupi encontrou a incredulidade geral O riso, a mofa, o escárnio E levou-o à loucura Uma decepção E a agricultura? Nada As terras não eram ferazes E ela não era fácil como diziam os livros Outra decepção E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater com feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros Outra decepção A sua vida era uma decepção Uma série melhor Um encadeamento de decepções Texto de Lima Barreto Triste fim de Policarpo Quaresma Vamos à questão O personagem Policarpo Quaresma No trecho acima Se encontra preso Prestes a ser executado pelo exército de Floriano Peixoto Por ter escrito uma carta ao presidente Protestando contra o assassinato de prisioneiros Antes de ser executado Ele reflete sobre a noção de pátria Nos dois parágrafos Ele parte de suas próprias experiências O que configura o seguinte método de raciocínio Letra A Indutivo Pensando do particular para o geral Letra B Dedutivo Pensando do abstrato para o concreto Letra C Dialético Pensando a partir das suas contradições Letra D Sofismático Pensando do geral para o particular Bom Nos dois parágrafos destacados do texto O narrador começa relatando as experiências particulares Do personagem Policarpo Quaresma Por exemplo Desde 18 anos Que o tal patriotismo lhe absorvia E por ele fizera a tolice de estudar inutilidades Lembrou-se das coisas de Tupi De folclore De suas tentativas agrícolas Em seguida Passa a questionar uma ideia geral sobre o Brasil E quando o seu patriotismo se fizera combatente O que achara? Decepções Onde estava a doçura de nossa gente? A pátria que quisera ter Era um mito Observando este caminho de raciocínio Podemos afirmar Tratar-se do método indutivo Caracterizado pela passagem do pensamento particular Para o geral Logo A alternativa correta É a letra A Raciocínio indutivo As demais alternativas Letra B Letra C E letra D São incorretas Não se deve optar pela alternativa B Porque ao contrário do método indutivo O método dedutivo É o raciocínio que parte de uma afirmação geral Aplicando-a A um caso particular A alternativa C Por sua vez Se mostra incorreta Porque no texto em questão A intenção do narrador Não é confrontar um elemento conhecido Com outro contrário Contraditório Para dali extrair uma nova verdade No caso a dialética A alternativa D Diz respeito ao sofisma O raciocínio Cujo objetivo é produzir a ilusão da verdade Simulando Um acordo aparentemente lógico Mas que no fundo é enganoso A intenção do narrador no texto Não era enganar o leitor Portanto a alternativa D Também está incorreta Todas as três B, C e D Devem ser descartadas Gabarito comentado Você pode pausar o vídeo Para ler este gabarito comentado Ou acessar o resumo em PDF Disponibilizado pelas mídias sociais Do seu polo Ou pelo CISPVS Chegamos ao fim do nosso vídeo Da semana 35 Para continuar seu plano de estudos Revise o conteúdo Texto argumentativo Métodos Na apostila de língua portuguesa Módulo 1 Capítulo 3 E acesse o canal PVS no Youtube Pré-vestibular social Da Fundação C.S.ERG E reveja o conteúdo das semanas 6, 7 e 8 Na playlist de língua portuguesa Bons estudos! Tchau! 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 Tchau!